Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Workshop Consultoria Digital 15K. Aqui nós teremos dois episódios para destravar de uma vez por todas a sua carreira como consultor e faturar até 15 mil reais por mês, mesmo nessa pandemia. Independente de você estar iniciando agora na consultoria, ou se você já atua como consultor e pretende escalar para 15 mil reais por mês os seus resultados, esse workshop foi feito sob medida para você. Só que antes eu preciso te avisar uma coisa, para você aproveitar ao máximo as informações que eu tenho para te passar aqui nesse workshop, você precisa estar aberto para algo novo. Isso mesmo, você precisa abrir a sua mente, porque eu vou quebrar alguns paradigmas, vou fazer você pensar fora da caixa e te fazer perceber oportunidades como você nunca viu antes. No decorrer do workshop eu vou te apresentar cases de sucesso como o do consultor Cláudio Araújo, que faturou no mês passado 32.750 reais exclusivamente prestando serviços de consultoria, aplicando o nosso método de consultoria digital 15K. Eu vou te contar em detalhes toda a história do Cláudio, que tipo de consultoria ele presta, que tipo de empresas ele atende e o que é que ele faz para obter resultados tão extraordinários. Mas antes, deixa eu me apresentar para você, eu sou o Charles, sócio e fundador da Oicos Consultoria, uma empresa que já tem 15 anos no mercado de consultoria e como consultor autônomo, já são mais de 20 anos atendendo a diversas empresas, nos segmentos da indústria, do setor de serviços e do comércio, muitos dos quais através de instituições como Instituto Evaldo Lod, Sebrae, Federação das Indústrias e Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio. Eu também sou professor universitário e dou aulas há 17 anos nos cursos de graduação e pós-graduação de duas importantes universidades aqui no Ceará. Atualmente, eu me dedico também a ajudar pessoas como você a desenvolverem negócios da consultoria independente do estágio em que estejam, ou do mais absoluto zero, ou se você já é consultor e pretende escalar os resultados que já possui. Nesse momento, talvez você esteja se perguntando como é possível, em plena pandemia, com comércios fechados, medidas de isolamento social, empresas falindo, pessoas perdendo os seus empregos, como é possível vender consultoria num cenário desses e ainda obter resultados extraordinários na faixa de 15 mil reais por mês. Isso soa como falso, não é mesmo? Mas lembra que eu te falei em pensar fora da caixa? Pois é, de modo geral, o mercado está em crise. As empresas estão sofrendo e algumas fechando as suas portas de maneira definitiva mesmo nessa pandemia. Nós estamos diante de uma situação muito difícil realmente. Essas medidas de isolamento social impactaram diretamente as nossas vidas, nos mantendo trancafiados em casa e saindo o mínimo possível. Todos esses são fatos incontestáveis, mas isso não quer dizer que as oportunidades não existam. Apesar da pandemia, a vida continua, as pessoas continuam trabalhando, continuam consumindo, continuam estudando, continuam tocando em suas vidas. Mesmo respeitando as medidas de isolamento social, nós não temos escolha, precisamos seguir em frente. Deixa eu te dar três exemplos e veja se isso faz sentido para você. Os serviços de entrega em domicílio, os deliveries, explodiram. Aplicativos como o iFoods tornaram essenciais nesse período de pandemia. E isso sem falar nas compras pela internet, e-commerce e lojas virtuais de modo geral. Veja também a explosão dos cursos online no formato EAD, com as medidas de restrição aos cursos presenciais, no sentido de evitar aglomerações. O ensino à distância cresceu absurdamente, se transformando num caminho sem volta. Veja o que tem acontecido com atendimentos e consultas online, em diversas especialidades, terapia, psicologia e consultas médicas. Você certamente já deve ter ouvido falar no sucesso das plataformas de telemedicina. Enfim, todos esses são exemplos de tecnologia disruptiva que nos mostram o quanto os tempos estão mudando e o quanto nós precisamos nos adaptar a essas mudanças. Quem não entender essas mudanças, esse novo momento, com certeza já está ficando para trás. Por outro lado, quem entender as oportunidades geradas por essas mudanças, já sai na frente, estando um passo à frente dos seus concorrentes. Isso faz sentido para você? Agora, quando nós vamos para a área da consultoria, parece que o impacto dessa pandemia é ainda mais devastador. Você liga lá nas notícias e só vê tragédias, dificuldades, empresas fechando e todo um cenário caótico. E é nítido que a economia está em crise. Aqui no Ceará, por exemplo, dados da Abrazel indicam que 70% dos bares e restaurantes no estado não vão mais abrir, não vão mais retomar as suas atividades. Fecharam as portas de uma vez por todas. O varejo de imóveis também vive um enorme drama. Além de ser um dos primeiros itens que as pessoas deixam de comprar em momentos de crise, as lojas estão fechadas em vários estados. Além do mais, com a paralisação de grande parte das cadeias produtivas, houve várias demissões e isso significa inevitavelmente uma queda no consumo de bens e serviços. Por outro lado, há consultores que estão faturando alto mesmo nessa turbulência. É o caso do Cláudio Araújo. O Cláudio atende o segmento de oficinas e centros automotivos. Um setor que não foi tão afetado assim pela pandemia, em razão de ter sido colocado como serviço essencial. Afinal de contas, ambulâncias, viaturas dos bombeiros, da polícia, veículos que entregam oxigênio nos hospitais, não podem parar, concorda? O método Cláudio é bastante simples. Ele visita empresas uma única vez por mês e avalia ali 18 indicadores de desempenho que ele compara individualmente o desempenho da empresa com a média do setor. Todo esse acompanhamento é feito por uma plataforma digital, onde estão ali organizados o processo e os 18 indicadores. Dessa forma, o processo é todo digitalizado, proporcionando ao Cláudio um ganho de tempo e escala, podendo atender a dezenas de clientes de consultoria com muito mais produtividade e qualidade. E o que eu acabei de te descrever aqui nada mais é do que a base da consultoria digital 15K. Depois que eu ajudei o Cláudio a implantar tecnologia digital na consultoria dele, os atendimentos ganharam em escala e ele atualmente fatura acima dos R$ 30 mil por mês, como por exemplo no mês passado, quando ele faturou R$ 32.750 para ser mais exato. E agora vem a melhor parte. O que talvez você não saiba é que esse resultado extraordinário não aconteceu por acaso, mas sim fruto da metodologia consultoria digital 15K, que se baseia em três pilares, posicionamento, processo e plataforma. Sem esses três pilares, você simplesmente não consegue alcançar resultados acima da média. Isso porque esses três P's são essenciais para o sucesso da consultoria. E eles fazem três coisas. Você vai se posicionar no mercado certo, você vai seguir um modelo pronto com processos, e você vai utilizar a tecnologia para ganhar tempo, produtividade e escala. Somente dessa forma você vai conseguir gerar resultados extraordinários acima da média e faturar R$ 15 mil por mês em serviços de consultoria. Nesse primeiro episódio de hoje, eu te mostrei que é possível, é real, você ter um negócio de consultoria que fatura R$ 15 mil por mês com a metodologia consultoria digital 15K. Te mostrei que ela se baseia em três pilares para gerar resultados extraordinários. Tudo isso ficou ainda mais claro com o caso do Cláudio, que fatura acima dos R$ 30 mil por mês, todo digitalizado, com alta produtividade, baseado no modelo de consultoria digital 15K, e que prospera mesmo na pandemia. Dessa forma, você viu que com o conhecimento certo, as ferramentas certas, você pode alavancar a sua carreira na consultoria, viver do seu conhecimento e ser muito bem pago por isso, independente desse cenário caótico que nós estamos vivendo. E tem mais, no próximo episódio do workshop, na quinta-feira, dia 27 de maio, tem a cereja do bolo que eu deixei para o final. Além de te apresentar mais dois cases da consultoria digital 15K que obtiveram resultados extraordinários, assim como o do Cláudio, eu vou te mostrar em detalhes como funciona a consultoria digital 15K e o que são exatamente cada um dos três P's, cada um dos três pilares, posicionamento, processo e plataforma. E você vai entender como pode começar a aplicar no seu negócio de consultoria e ainda terá acesso a uma janela de oportunidade para se tornar um consultor digital 15K e entrar para uma grande comunidade de consultores. Por hoje era isso, eu vou ficando por aqui, mas fique atento lá no grupo do WhatsApp, porque temos materiais compartilhados por lá e marque aí na sua agenda o próximo e último episódio do nosso workshop na quinta-feira, dia 27 de maio, às 20 horas. Um grande abraço e até lá!